Integrantes da Força Nacional do SUS estão no estado de Rondônia para ajudar a população que sofre com a cheia do Rio Madeira. E hoje as equipes chegaram aos municípios de Nova Mamoré e Guajará Mirim. As duas cidades estão isoladas por causa do aumento do nível das águas. Os profissionais da Força vão ajudar no diagnóstico da situação, na elaboração de estratégias para melhorar a assistência às vítimas e na garantia de atendimentos de emergência. As equipes são compostas por médicos e enfermeiros.